O câncer infanto-juvenil é líder no ranking de causas de mortes por doenças em crianças e adolescentes. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, 80% das crianças e adolescentes diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados podem ser curados. O câncer infantil é a principal causa da morte de crianças e adolescentes no Brasil. Esse dado é do Instituto Nacional do Câncer. Na mesma pesquisa, o Inca mostrou que 80% dos casos têm chance de cura se tratados precocemente. Mas para isso, tem vários fatores que são importantes para que se consiga essa cura. E um deles é a condição nutricional, a condição de saúde, de bem-estar. Pensando nas crianças entre 0 até 19 anos, nós sabemos que 46% das nossas crianças convivem com o estado de pobreza. Conhecer os sintomas e não negligenciar qualquer sinal anormal na saúde da criança são os principais passos para o sucesso no tratamento. As três doenças mais incidentes dentro do câncer infantil são as leucemias, os tumores de sistema nervoso central e os linfomas. Então, cada um tem seus sinais. A leucemia é aquele quadro que, muito rapidamente, a criança fica apática, fica pálida, começa a ter manchas roxas. O sistema nervoso central é um N de sintomas, mas às vezes uma dor de cabeça, às vezes um problema de visão. E o linfoma, às vezes é aquele carocinho que a gente está percebendo e que não reduz. E para quem está em tratamento, uma rede de apoio é fundamental. Para manter o sorriso no rosto de cada criança e dar suporte à família, projetos sociais podem fazer a diferença. A Casa de Apoio Aura está há 25 anos atuando em Belo Horizonte com a missão de tornar o tratamento de crianças mais humanizado, como no caso do Bernardo. Estou aqui na Casa de Aura. Aqui tem muitos brinquedos. Eu gosto de fazer brincar de bola. Quando a criança tem um diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida, ela vai ter vários sofrimentos. O que nós fornecemos? O primeiro é esse acolhimento da equipe multi. Então nós vamos à hospedagem, damos à alimentação, o transporte para os hospitais, ida, volta. Oferecemos os medicamentos que, por acaso, eles não têm acesso ao SUS ou via farmácia popular. Todo esse cuidado é de suma importância para a recuperação dos pequenos. A Casa de Acolhida Padre Eustáquio, a CAP, também é uma referência na ajuda ao tratamento de crianças e adolescentes. Atualmente, a casa atende cerca de 600 pessoas. São famílias que, elas normalmente ainda não têm o diagnóstico concluído. Chegando aqui em Belo Horizonte, nos hospitais que são referências, a maioria da Santa Casa, Hospital das Clínicas e Balê, são encaminhadas aqui para a CAP através das suas assistentes sociais. Durante nossa vida, passamos por muitos momentos difíceis. Mas da mesma forma que encontramos obstáculos, sempre vai ter alguém nos dando a mão para atravessá-los. E quando falamos das crianças, que estão apenas começando a sua trajetória, essa ajuda ganha uma importância muito maior. Tanto a Casa de Apoio Áurea quanto a CAP precisam de apoio de voluntários e doações para seguirem com a sua missão, que é colocar um sorriso no rosto de cada criança e cada familiar. Porque não se trata apenas de combater uma doença, mas sim cuidar de vidas. Todos os atendimentos que nós fazemos, todos eles é com foco na vida. A gente, em nenhum momento, foca na doença. A gente sabe que ela está aí, que a gente tem que enfrentar, mas o nosso foco é na vida. As duas instituições mostradas na matéria são mantidas por doações e ajuda de voluntários. Para entrar em contato com a Casa de Apoio Áurea, basta acessar o site aura.org.br. Se você quiser conhecer mais e apoiar o trabalho da CAP, é possível entrar em contato com eles através do site capmg.org.br.